Olá meus amigos, vou apresentar para vocês, este aqui é um BMW 120i top hatch, vou mostrar mais detalhes do carro aqui para vocês Veículo com rodas de liga leve, freios ABS, pneus novos, uma olhada na lateral desse carro, o carro é muito novo Visual bem esportivo, vou mostrar a parte interna para vocês, note o fino acabamento desse carro Apoiadores de braço, vidro elétrico nas quatro portas, quatro airbags, ar-condicionado digital, CD player original com MP3, bluetooth Câmbio automático sequencial, controles de som no volante, piloto automático, teto solar, retrovisores e travas elétricas Vou mostrar aqui a parte de passageiros para vocês O carro vem equipado com três encostos de cabeça traseiros, três cintos de três pontos É um carro muito seguro, um ótimo espaço interno, um excelente acabamento BMW 120i top hatch, ano 2008, 2.0 Vou mostrar aqui o porta-malas para vocês Veículo com ponteira de escape esportiva Um ótimo quarto-malas Dá uma olhada na amplitude de abertura BMW 120i top hatch, ano 2008, está à venda aqui na Classific Carros Está procurando um carro esportivo, um carro compacto com excelente desempenho? Esse é o carro para você, BMW 120i top hatch, ano 2008 E você, está esperando o que para fazer parte do grupo de amigos mais satisfeitos Que compraram um semi-novo aqui na Classific Carros Entre em contato conosco pelo telefone 19-324-36665 E acesse o nosso site vocedecarro.com E tire suas dúvidas com um de nossos consultores Esta é a Classific Carros Negociando veículos e fazendo amigos